Bora lá rapaziada, eu vou fazer um videozinho aqui, vocês me pedem isso há muito tempo e há muito tempo eu só fico falando que vou fazer, aí não faço nada a respeito, mas basicamente o que eu quero falar pra vocês mano, eu quero mostrar os decks, as lendárias que eu costumo jogar, é óbvio que agora que a gente não tem mais competitivo no jogo, os decks que a gente faz, a gente não tem certeza se eles são os melhores possíveis né, antigamente a gente tinha os profissionais aí que testavam os bonecos o tempo todo, e o que eu quero falar pra vocês é basicamente os decks que eu uso, os que eu acho que são bons né, é óbvio que vocês podem discordar, vocês podem montar o de vocês, quiserem comentar no chat aí também, é bem legal se vocês puderem falar quais que vocês usam, quais cartas e o porquê, e o porquê que vocês acham viável, e aí a gente fica discutindo aí quem que acha que é melhor tal deck pra no final das contas a gente decidir qual seria o melhor mesmo, a melhor opção. Então vamos começar com os flancos, depois eu faço os vídeos dos tanques e dos suportes tá, vamos assim, então primeiro flanco, aí depois tem dano, tanque e sup, fechou? Então vamos lá, o primeiro boneco que eu jogo, mas não com tanta frequência, não mais né, é a Eve, vocês podem ver pelos níveis aqui ó, tá nas ordens dos bonecos que eu jogo, então sigam, olhem os níveis que aí vocês vão saber, vai ter boneco que vocês vão ver que eu praticamente copiei deck, porque eu não jogo muito com eles, então a Eve, ela tem as três lendárias, certo? As lendárias que eu uso, a que eu gosto de usar é globo de neve, por conta do, ultar mais vezes, você tira o escape do cara e tal, só que, é, não é a mais viável, a mais viável seria então buraco de minhoca né, que aí você consegue ficar brincando, se salvando o tempo todo, o da ult é legal pra não deixar um cara fugir, tipo uma, uma in, um genus, tá ligado? Se eu ulta, você praticamente vai matar, se você tiver solo com ele né, então é isso, então a Eve eu uso isso, o deck, eu vou passar só um aqui pra vocês, que é basicamente aqui ó, esses dois combados, eles garantem que a vassoura resete, quando você finaliza alguém, então por isso que eu gosto, tá ligado? Matou alguém, você vai resetar seu dash né, seria a vassoura, o F né, e isso é muito bom, porque você mata um e já foge, tá ligado? Principalmente com aquele deck que eu tenho, que é esse da, com essa lendária na verdade, com essa lendária aqui, você não tem muito escape, então se você puder resetar o máximo possível de skills possíveis né, É, vai te ajudar bastante, então basicamente aí eu reseto o sobrevoo, né, que é o F, e aqui eu, pra me curar 150, essa daqui de curar, ele é muito mais efetivo quando, quando você tá usando a de telar duas vezes né, o buraco de minhoca, porque você vai se curar na ida e na volta, então é isso daí, sobre a Eve é isso, então as três cartas, os níveis mais altos são essas daqui, fechou? Então e vizinha, falamos dela, Androxos, a Androxos é um boneco que foi muito nerfado né, hoje em dia eu não sei dizer pra vocês qual lendária está mais viável, eu vi a rapaziada jogando tanto com essa, tanto com essa, já vi gente jogando com essa daqui também, mas eu acredito que Matador de Deuses é a melhor velho, no momento, e aí pra jogar com essa, eu faria esse deck aqui, se vocês quiserem copiar meus decks, é só digitar o Isa tá rapaziada, então reduz aí quando eu acerto a reversão, isso aqui praticamente todo mundo usa como padrão, acertou a reversão, plau, resetou o dash e continua dando os dash, esse daqui é pra recuperar né, munição quando você usa o passo e por aí vai, aí a gente tem esse daqui que aumenta a velocidade quando você tá usando o passo, que é muito importante, e tem esse daqui que aumenta a distância, então é basicamente tudo focado no passo, eu já vi gente, o da reversão, mano, o da reversão dá pra você usar essa carta aqui ó, reduz o intervalo da reversão após atingir o inimigo com sua arma, então tipo, cada tiro que você dá, você reseta 1.5 segundos, você pode pôr essa carta no lugar de alguma dessas daqui tá ligado, dessas níveis altos, menos essa daqui, que isso daqui vai te ajudar a resetar mais ainda, então é isso, aí uma ajuda você a resetar a reversão né, que é essa daqui, e a outra ajuda você a resetar o dash né, é interessante mano, é interessante, pra você poder ficar usando o máximo de skills possíveis aí, então Androxos é esse daí mano, depois do nerf ficou complicado saber qual lendário jogar com ele, aí a gente entra no Zin mano, vamos lá, o Zin, qual que é a ideia dele velho, tem muita gente que joga de guilhotina e de Yomi, eu presenciei mais pessoas jogando de Yomi, porque Yomi ele é mais versátil né, ele deixa você, possibilita né, de você usar sua ult pra dar uns dash né, agora se você tiver usando guilhotina, se você gastar sua ult pra fugir, é mais embaçado né, porque sua ult é importante, agora quando você tá de Yomi, é legal quando você tem muito boneco que joga recuado, tá ligado, pra você poder ficar dando aqueles pocket damage de longe mano, e até pra se você rushar, se você rushar também tem efetividade né, é bem mais presente essa lendária do que essa no jogo, essa daqui é mais tipo mano, veio um tanque lá, você sabe que não vai conseguir matar ele com facilidade, aí você aproveita a guilhotina pra isso daí, mas eu acho que no geral Yomi acaba sendo mais interessante de jogar mano, eu curto jogar de guilhotina, mas Yomi acaba sendo mais versátil aí né, pra maioria das partidas, então eu diria primeira lendária Yomi, e segunda lendária guilhotina, defumado sem condições, não presta velho, e aí pros decks, os decks eu tenho usado muito esse daqui gente, ele aumenta a minha velocidade depois que eu uso revide, em 40% por 3 segundos, isso aqui é muito bom mano, porque eu ativo revide e logo em seguida eu ativo névoa mano, e aí minha névoa fica 40% mais rápido, tá ligado, e aí a gente tem esse daqui, reduz o intervalo do revide em 75%, acaso eu atinja um inimigo, então ativou o revide, pegou em alguém, mano, resetou 75%, praticamente você reseta seu revide, tá ligado, isso aqui é muito, muito, muito bom mano, então dá pra ficar fazendo uns combinhos com essas duas cards aqui, e esse daqui que reseta a névoa, não por completo, mas quase sempre você pega a névoa quando você elimina alguém, então eu gosto muito dessa carta mano, porque às vezes você usou todas as suas skills pra poder matar alguém, então se você finalizar, você reseta 56% aí, que é quase a névoa de volta né, porque a névoa vai contando né, então 56% acaba deixando você num cooldown certinho ali, pra poder usar a névoa novamente, então o deck de zin é esse daí que eu uso gente, então iomi, pode ser esse deck, tem outros aqui que eu fazia, tá vendo, que aumentava a velocidade na névoa, mas eu acabei achando o mais interessante esse do revide, porque você pode usar a velocidade do revide com a névoa junto, então o deck ficou esse daqui ó, todos eu vou deixar como esse aqui, pra quem quiser pegar depois né, aí a gente vem pra míve, a mívea não tem muito segredo né, eu gosto de jogar com justiça das ruas, que além da área mais fácil dela né, o pessoal usa esse daqui, pulo do gato, que é a que dá mais dano, mas esse daqui é pra quem tá muito acostumado a jogar de mívea e vale a pena, então justiça das ruas eu acho mais efetivo aí pra quem não joga muito com ela, e o deck é esse daqui gente, mais vida, redução de dano, que eu acho muito bom né, no bot, deixa eu ver aqui, reduz disparada quando eu acerto minhas adagas em alguém, então acertou você vai resetando a sua disparada, isso aqui é bem legal velho, então ajuda a reduzir os cooldowns aí dos ataques, e aumenta 20% de bônus de velocidade de movimento quando você tá usando disparada, só isso, não tem muito segredo da mívea não, ela por si só já é um boneco bem forte mano, vamos pro próximo, senão eu vou ficar muito tempo falando aqui, o próximo é esse daqui, que eu uso Buck Tank, não tem a lendária de verdade mesmo rapaziada, pra mim só existe uma, apesar das outras serem divertidas, a melhor é Vitaminado, a piorzinha é enredado, pula pula tem uma galera que até brinca, mas a melhor é Vitaminado, e pensando em Vitaminado, tem esse deck aqui, que é basicamente reduzir 5 segundos da recuperação, praticamente você fica spamando, cura o tempo inteiro, tá ligado, e aí você tem esse daqui, que reduz o dano recebido, quando você ativa a recuperação, também é muito importante, reduzir os intervalos, caso você tenha uma eliminação, e nada além disso, gera 1 de munição a cada 0,5 segundos, então recupera 2 de munição, depois de ativar a recuperação, é isso, o Buck eu uso esse deck aqui, aí se você quiser o deck de pulo, pega esse daqui rapaziada, pra quem gosta de jogar, porque esse daqui basicamente, se você acertar o pulo em alguém, e conseguir finalizar, se você acertar o pulo em um cara, e conseguir finalizar, você reseta o pulo, agora se você acertar o pulo, em dois caras de uma vez, você reseta o pulo, sem precisar matar, tá ligado, basicamente é isso, antigamente o Buck tinha 2 pulos, então dava pra brincar mais, com essa parada, hoje em dia eu diria que não, Moji, Moji pra mim, ela tem, eu gosto dessa lendária, mais gás, eu acho é melhor, tem gente que joga com estouro, também não acho tão ruim, mas o mais gás é interessante, por quê? Porque a gente vai no deck aqui, deck é esse, basicamente eu recebo mais cura, quando eu estou low, então a lendária comba com esse deck, que é muito bom, tá ligado, e ela comba com essa carta, toda carta de cura, que você tiver no deck, essa carta comba, então, por isso que você vê as Moji, ficando full do nada, quando ela ativa a barreira, tá ligado, então basicamente é isso, reduzir o cooldown, na barreira, né, em 40%, e aqui você tem, o aumento de velocidade, pra caso alguém atire em você, quando você ativa a barreira, isso aqui é bom, velho, isso aqui é muito bom, mano, se você quiser sair vivo, tá ligado, você fica super rápido, então é isso, Moji deckzinho de resetar, né, cooldown, andar mais rápido na barreira, e se curar mais quando está low life, apertou o Q, saiu full life, velho, é isso, basicamente a Moji é essa, Moji é um boneco que eu gosto bastante, mano, Koga, Koga, mano, é bem difícil jogar com esse boneco, pelo menos eu acho, além da área que eu mais gosto dele, é essa daqui, que aumenta o vigor, né, pra cada 80 de dano, pra você poder ficar spamando as skills dele, eu jogo só de uma forma com Koga, vai ter gente que joga com outras, tipo, sei lá, presas do dragão aqui, pra ficar dando dash infinitamente, né, só que eu prefiro a outra que aumenta o vigor, com esse deck aqui, só que eu só pego o Koga em uma situação, quando tem muito escudo, velho, pra arregaçar a shield, tá ligado, porque pra quem não sabe, a metralhadora dele, é, ganha bônus junto com o demolidor, então você recarrega mais rápido ainda, tá ligado, conforme você vai dando dano, então aqui ó, reduz o consumo do vigor em 30%, né, pra você poder ficar mais tempo usando as garras, o que é interessante pra caraca, você ganha roubo de vida, né, quando você tá na postura do dragão, padrãozinho, e se cura 120 nas sombras, não tem segredo, então jogando com a metralhadora, às vezes você ativa as garras, né, pra poder dar um dano melhor, e acabou, velho, é isso, as garras dão counterizar, e aplicam o demolidor também, então basicamente é isso, é por isso que eu gosto daquela lendária, aí Vatu, Vatu é um boneco que eu tenho jogado, e tenho gostado muito dele, muito forte, ele, basicamente, lendárias que eu gosto nele, mano, pra ser bem sincero, essa aqui é a meta, né, sombras cercantes, pra você ficar reduzindo o cooldown o tempo todo, só que, eu já vi gente jogando com essa, eu já joguei com essa, e gostei muito dessa lendária, eu usei essa daqui, quando eu tava nível abaixo de 8, e, e mano, eu gostei dela, só que essa daqui, acaba sendo a melhorzinha, sombras cercantes, cada dagger que você acerta, resulta 10% de cooldown, aí basicamente, mano, o deck que eu uso, é esse daqui, cada dash que eu dou, eu curo 70, a cada 0,5 segundos, por 2,5 segundos, então, ele se cura 70 vezes, 350, né, em 2,5 segundos, cada dashzinho que você dá, ativar a corrida, esse efeito de cura, é acumulável, então, você dá 3 dash, você vai curar 350 vezes 3, reduz o dano que você toma em 30%, após ativar as bombinhas, né, que você tá usando bombinha o tempo todo, resetando o cooldown, e acabou, mas um pouquinho mais de life, né, porque ele tem pouca vida, pra quem não sabe, 1900, ele fica com 2020, com a cartinha lá, e é isso, Vatu, é isso, rapaziada, Talos, Talos tem, é bem controverso, porque, mano, ele foi muito nerfado, tá ligado, o pessoal usa essa lendária aqui, força interior, é, só que eu, tô gostando muito dessa aqui, nada pessoal, que revela os caras, né, quando eles estão com 65% de vida a menos, e recarrega a suprema 15% mais rápido, eu gosto dessa lendária, por conta do revelar, tá ligado, então, você fica sabendo onde que os caras low tá, velho, isso é muito, muito interessante, e aí, vamos lá, eu coloquei esse daqui, então, esse deck aqui dá pra você usar tanto com uma lendária, quanto a outra, aumenta a vida em 200, o Talos não é um boneco que tem muita vida, 1900, então, você aumenta a vida dele, pra 2100, com essa carta, aumenta a velocidade da runa, enquanto você colocou ela no chão e tá usando, isso aqui é muito bom pro Talos, e reduz o dano em 20%, reduz 26% de dano, quando você tiver 40% menos de vida, então é isso, o Talos vai ficando low life, ele vai tancando mais, isso é interessante, então acabou, rapaziada, o roubo de vida no disparador, tem gente que usa muito o pá dessa carta aqui, que não é ruim, ao invés dessa daqui, tá ligado, só que eu não acho tão ruim, tanto uma quanto a outra são muito boas, tá ligado, porque ali no X1 você vai se curando mais, então Talos é isso aí, rapaziada, não tenho muito o que falar dele também, a Sky, ela foi bufada, pra quem não sabe, agora, a nuvem de fumaça tem duas cargas, só que aumentou 2 segundos do cooldown, e aí, basicamente, como que o pessoal tem jogado com ela? Continua sendo debilitar, a melhor lendária, porque dá um dano absurdo em tanque, então o pessoal continua usando essa daqui, e o deck é esse, rapaziada, acertou os dardos, esse daqui reduz o cooldown dos dardos, aumenta a velocidade quando você elimina alguém, 40%, que é bastante coisa, você fica mais rápido, depois que você ativa escondida, que é o escape dela, e acabou, a Sky, eu acho que não tem muito segredo não, eu uso esse deck aqui, e sempre foi bem útil pra mim, não tem muito, muito segredo não, velho, aí tem uns de fumaça, se vocês quiserem brincar com o de fumaça, mas mano, eu não recomendo, só pra brincar mesmo, e é isso aí, beleza, pra jogar de cura, o Lex, vamos lá, o Lex, a lendária dele, a que eu mais gosto, é Descoberta, essa lendária é muito, muito forte, essa daqui, ela é bem difícil de jogar, então eu acabo não curtindo muito, mas eu acho que Descoberta é a melhor, então pensando na lendária Descoberta, o deck que eu usaria é esse daqui, aumenta a velocidade 50%, quando você usa o dash, aumenta a vida dele 150%, pra ele ficar com uma vida interessante, né, 2,350, e, cadê, gera munição, quando você ativa ofensiva também, e você ganha 25% de roubo de vida, quando você tá atingindo esse seu alvo, então mano, a lendária comba com tudo, quando você vai, por isso que é legal, você ficar buscando o alvo que tá marcado, porque você vai ter roubo de vida, e vai ter dano extra, então a chance de você perder x1, é muito baixa, quando você tá contra um alvo marcado, então é esse daí mano, Lex, eu gosto de jogar dessa forma, faz tempo que eu não jogo com ele, mas quando eu jogava, era sempre dessa forma aí, vamos pra Vora, a Vora também é outro boneco, que eu acho que não existe outra lendária, tem gente que eu já vi jogando com essa daqui, que é interessante, porém, eu prefiro a de duas cargas, pra ganhar muito mais mobilidade, e aí o deckzinho que eu uso pra ela, essa daqui, aumentar a velocidade dela em 18%, quando ela acerta um ataque padrão, eu acho legal, aumentando a vida dela em 200, pra ela ficar com 2200, e, cadê, reduz o dano recebido em 20%, depois de ativar o amarro, então, você rushou, você ganha 20% de redução, e isso é muito bom, tá ligado, pra você ganhar um x1zinho aí, e vai ficando super rápido, conforme você vai acertando, o ataque padrão dele, né, dela, é isso, aí, vamos pro 7, 7 eu tenho jogado esses últimos tempos aí, tanto é que vocês estão vendo que tá nível 13, antes era 0, né, velho, tenho jogado com ele, ele não, eu não acho que exista outra lendária, a não ser, eu gosto dessa daqui, cadê, da explosão, né, dos dashs, que você fica spamando essa porcaria aqui, que é um saco, pra ser sincero, pra quem tá jogando contra, e o deck é esse daqui, mano, pra ele ir resetando um cooldown de outro ataque, reduz o intervalo de desvio, então você ativou, reduz dois segundos do, o gancho, reduz dois segundos do desvio, e esse daqui que reduz o gancho, ó, reduz o intervalo do gancho, fixante aqui, dois segundos, pode ativar o desvio, então um reseta o outro, tá ligado, então você fica spamando o dash, e gancho o tempo todo, e pra aumentar a vida dele em 200, mano, de 1900 pra 2100, acabou, o 7 pra mim é isso, tem gente que tem uma mira muito boa, aí acaba usando esse daqui, pra não ficar jogando tão avançado, tá ligado, que é interessante também, mas o deck por enquanto é esse daqui, que eu tenho jogado, gente, o próximo, o próximo é o Caspian, vocês podem ver que pelo nível, eu não gosto muito de jogar com ele, os talentos, o pessoal joga só com um, cadê, eu nem sei qual talento, pra ser sincero pra vocês, ela fica 5 segundos reduzida, eu realmente não sei, dispara uma cópia, mais fácil do hit, eu ultrapassei, eu realmente não sei qual que o pessoal usa, porém, o deck eu copiei, pra poder passar pra vocês, que é esse daqui, esse daqui tem que ter, aumenta em 60% a velocidade de movimento, em um segundo, pro inimigo que você atingiu com amor, né, velho, então você aumenta 60% de velocidade de movimento, é um absurdo, velho, é esse aqui que deixava a galera tiltada, né, que deixa ainda, que o pessoal não tá jogando mais de Caspian, atingiram o inimigo com hit, ultrapassei, concede 4 stocks, então por aí vai mano, essas duas cartas tem que ter, tá rapaziada, o resto, se vocês quiserem copiar, né, fechou, não mudou, né, então, então é isso rapaziada, sobre os flancos que eu tinha pra dizer pra vocês, é isso daí, se quiserem comentar de algum aí, que vocês acham melhor fazer outro, pros,